Boa tarde, vamos ter agora mais alucinante viagem à volta do mundo com Fátima Cardoso em O Mundo da Fatinha. Olá, Fatinha! Olá, Maia! Olá, Tau Jardim! Olá, Fatinha! Sempre linda, sempre maravilhosa. Então, para que paragens nos leva hoje, Fatinha querida? Olha, eu hoje proponho uma lista assim de visitas a uns certos sítios que a gente deve visitar antes de ir desta para melhor. É, eu não vou fazer um top ten, porque top ten toda a gente faz. Pois já caiu a caneta. Sabe porquê? Porque eu estou a tentar ser chique, que disseram para eu ter mais modos e agora caiu uma caneta. Não faz mal. Mas espera aí que eu apanho, que eu também já aprendi a apanhar a caneta. É assim. Ah, muito bem. Faz-se assim e depois levanta... Apanha muito bem. Assim. Obrigada. E até o que ele está lá a dizer é que não fiz um top ten, que isso toda a gente faz, então fiz um top nine. Ah, pois. Fiz muito bem. É, de sítios assim do caraças que a gente tem que conhecer antes de bater lascaçoletas. Lascaçoletas. Então vou começar pelo nono lugar. Está bem, pode ser. Torre de Pisa. Torre de... Eu disse de Pisa. A torre de Pisa em Itália? Não, Jorge. Ah, então. Eu estou a falar... Essa é mais assim de grelha, não é? Está meio inclinada. E a gente corre o risco de se cair em cima de nós. Não, essa não. Só se eu fosse parva. Eu estou a falar da torre de Pisa-za em Gondomar, que é onde se come as melhores Pisas de... As melhores Pisas, assim, estaladiças, massa alta e fofas. Mas como é que pode ser uma Pisa-za-za-za com Z de massa alta, estaladiça e fofa ao mesmo tempo, Fatinha? Porque fofa é como o dono da pizaria me chama quando eu lá vou. Então quando eu chego lá, ele é assim para mim. É uma Pisa de massa alta, estaladiça, ó fofa. Ai, que cheiro. É, e eu aí faço-lhe aquele raio-x, não é? E digo-lhe assim, é, bem, a tia até te mudava a fralda. E fica ali, assim, aquele clima, coisa, logo, ele oferece-me tudo. Clima com cebola e cogumelo é um grande clima. Cebola não, que dá mal ala. E tu não gostes disso. Ah, pronto, bem, e a seguir? A seguir? A seguir, de barriga cheia, a gente vai para a oitava da lista. A oitava da lista. Que é a boca do inferno. Ah, a boca do inferno, mas essa é a mesma boca do inferno de Cascais, certo? Of course, e esse queria que fosse a boca de quem? Na boca da Xolina? Essa, olha, a boca da Xolina, quem conhece é os cabalos e o dentista que lhe vê o sino. É claro que eu estou a falar. O que é que foi, Jone? Nada, a sua lista não tem ao menos uma praia paradisíaca? Of course, e esse tem que vir a já seguir, que é a praia paradisíaca da Quarteira. O que é que foi? Eu disse alguma coisa de mal? Não, não, não. Ah, é fogo. Quem tem um coração na boca não é... Não, não merece castigo. Não merece castigo. Então está a falar da praia de Quarteira. Oh, Fatinha, com tantas praias paradisíacas, não é que eu tenho alguma coisa contra Quarteira, não é nada isso. Mas como, por exemplo, as Maldivas, a Fatinha vai logo destacar Quarteira. Por quê? Ah, porque of course, e esse. Porque, olhe, da Quarteira, minha gente, a gente consegue ver o mar do conforto de um T2. Agora, nas Maldivas, a gente, para ir ver o mar, tem que pisar a areia. Não, não contem connosco. E eu não gosto da areia metida no meu monoquine, que eu não gosto da... Ah, Fatinha é uma mulher muito prática. A avaliar pelo monoquine, muito desinibida. E em sexto lugar, o que é que tem, Fatinha? Tem obra de arquitetura da marquise lá do Sr. Professor Cabaco Silva. Ah, é? É. Cá está ela, olha aqui. Aquilo é tudo aonde? Ali? Exatamente. Aquilo é todo um trabalho, assim, de alumínio lacado, vidros duplos, assim, corte térmico, está a ver? Aquilo, nem a rainha de Buckingham tem uma baranda destas, que ela, quando chove, ela não vem cá fora. Pois não. Ela não pode? Pois não. Ah, pois. E, fato, que a Fatinha é muito perspicaz. Até o que é que ocupa o quinto lugar na sua lista do top nine? Ai, os maravilhosos concertos de Sintra. Ai, que boa Dória e da Sintra, ainda ontem lá estive. A fazer o que é? A comer piriquita, não é piriquita? Não, não. A comer os travesseiros da piriquita. Deve a comer sim. Deve a comer sim. E se eu soubesse, tinha lhe de comer o piriquito. Oh, Fatinha, oh, Fatinha. Sintra é linda. Aquele microclima. É linda, é linda, é linda. O palácio da pena. É uma pena não poder ir lá todos os dias, mas pronto. É, é, é. Não é? É. Está a minha pena outra coisa. Que vais um lado para o outro. Oh, Fatinha. E anda ali a penar. Mas vamos, passando à frente. Linda, linda, linda. É lá a música do Armando Gama. Aquela lá de Sintra. Mas também temos a carinha laroca, não é? Aquela carinha de fulana da Mónica Sintra. Que ela canta muito bem. Não canta tão bem como eu, mas temos pena que também não se pode arranjar tudo. E então ela... Gosto muito dela. Eu acho que toda a gente vira um concerto dela. Porque ela quando bater as botas também ninguém pode comprar bilhetes, né? Ninguém os vai vender. Eu já vi o concerto da Mónica Sintra. Por isso estou despachado. Eu já posso vir. Em quarto lugar, o destaque vai para... O destaque vai para... O hotel prisional Débora. Quem pensa que aquilo é um estabelecimento presidiário, está muito enganado. É, porque aquilo é um hotel e é dos bons. Olha, 24 horas de segurança. Muito bem. Comida verdadeiramente tradicional. E ainda por cima, quartos de sonho. Ah, pois é. É que quem alugou o quarto 44 tem direito de sabaquear. Apátio privativo. Olha. Mas olha, Patrinha, esse não é o quarto do Sr. Engenheiro José Sócrates? É, e depois? Nada. Ah, não, mas tem razão. Peraí, peraí que você tem razão. Eu não gosto de isto a tapar-me aqui, os airbags, que isto... O que é bonito é para receber. Com certeza, e custou caro. Com licença. Já percebi. E então o quê? Não, do Globo, custou caro. Ah, não, mas este também, por acaso. Bom. É que eu não tenho cá coisas dadas. Eu é tudo, olha. É meu, comprei e acabou. Ninguém tira. Bom, o que eu estava a dizer é que você tem razão em falar, sabe porquê? Porque nos próximos tempos vai ser difícil alugar aquele quarto. Porquê, Patrinha? Porque, olha, aquele homem, o ex-primeiro-ministro, ele é uma pessoa de longas estadias. Ele teve um ano em Paris e agora tão cedo não vai sair, Débora? Ah, é? Eu acho, mas... Bom, passando à frente, em terceiro lugar, temos a Muralha da China. Ah, finalmente, Patrinha. É um sítio onde eu também já estive, agora neste verão é maravilhoso. É uma obra impressionante com milhares de anos. Milhares de anos o quê? Milhares de quilómetros. Ah, 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 ah. Oh, sei lá, aquilo nem tem dois meses. Oh, Patrinha. A grande Muralha da China, é mesmo ao lado da minha casa, é uma loja de chinocas que abriu, que eu adoro, olha. Aquilo tem tudo, pessoal, eles parecem um MacGyver. Aquilo arranja-se de tudo. É, adoro. Ah, ah. Aquilo, olha, não, também tua mente, não, não é bem assim, porque pensando melhor, aquilo não tem duas coisas. Cães e gatos, pelo menos a um raio de 5, 5 quilómetros, por isso, eu não percebo, eles aparecem todos. É uma estranha coincidência. E qual é o segundo lugar da sua lista de sítios imperdíveis, Patrinha? Por Paris? Não, ainda não é. Não, esta é, não é casa, é. Não é casa da música do Porto, é casa da música do meu Tony Carreira, Lisboa. Ah, que lindo. Um sítio onde se respira música, onde há música por todo o lado, por aquelas paredes, por aqueles corredores, aqueles lençóis, aquilo é todos, aquilo é Tony, é Miquel, é David, é tudo junto ali na mesma casa. Está a perceber? Aquilo é muita concentração, aquilo é um conservatório de três assoalhadas. Devia ser obrigatório. Bem, não me parece que seja fácil visitar. O melhor é passarmos ao primeiro lugar do seu top, está bem, Patrinha? Está bem. Qual é o primeiro lugar? O quarto do meu Tony Carreira. O quarto do Tony Carreira? Claro. Tá, mas isso deve ser ainda mais difícil de entrar. Engana-se, aquilo é mais difícil é de sair. Aquilo, depois do dito cujo, eu nem me importava de me dar o badagaio, porque eu já ia em condições lá para cima, está a perceber? E a coisa, é o que eu tenho a dizer. Mas pronto, eu imagino o quarto do meu Tony Carreira, sabem como? Tipo assim, um pavilhão atlântico, todo alcatifadinho, luzinhas assim, à luz das velas. Ai, tão lindo, Patrinha. Olha, uma cama extra, XXL. Ai, que boa, e tudo a gritar, só mais uma. Ai, adorava, adorava. Isso aqui era. Isso aqui era. É uma cama King size. Não, é uma cama do rei Luís XV, assim, é daquelas cheias de corococós, está a ver, e grande. Rococós. O que é que eu disse? Não, mas você ouviu mal. Ah, está bem. Eu disse rococós. Ah, está bem, foi isso, foi, foi. Bom, aí já podemos ir ter com o Criador, que as coisas estão em paz. Muito bem, Fatinha, olha, eu estou desfeito com o seu top 9, pronto, espero que eu consiga completar a sua lista, e espero por si amanhã. Ai, não espera coisa nenhuma. Então porquê? Porque você nunca esperou por mim, alguma vez deixei à espera. Não é isso. Eu nunca me atraso, eu sou uma açoriana, olha, de gema, em termos de horários. Eu não tenho cá coisas de atraso, que eu pago-me, é para receber e é ali, também não gosto que me paguei menos porque eu cheguei tarde. Pois, com certeza, vai ser que mora mais cedo. Olha, combinado, Fatinha, então até amanhã. Tchau. Um aplauso para a Fatinha. Não, a sério. Oh, tão bem, pronto. Adoro-vos Portugal e comunidades portuguesas, luxamburguesas, açorianos e madeirianos e todos, e presidiários também. Um telar de beijos. Um telar de beijos. Um telar de beijos.